Bom, me chamo Mateus Chagas e estou aqui pela primeira vez aqui no concurso. Me chamo Caio Rodrigues, venho de Vitória Espírito Santo, Brasil. Um grande prazer estar aqui no concurso. Bem, meu nome é Eliseu Martins, venho de Vitória e é um grande prazer estar lá participando desse concurso. Olá, sou o Felipe Areias e nós somos o Quarteto de Violões da FAMAS. É uma grande honra poder participar do concurso César Cortinas. Vamos sabendo do concurso através de amigos que participaram de outras edições e também foi muito recomendado por outros maestros, outros professores que falaram sobre o concurso, sobre a seriedade, a organização. Então, decidimos, junto com o nosso professor Fabiano Maia, se preparar para vir. E a Faculdade de Música do Espírito Santo nos deu todo apoio para estarmos aqui. E durante toda essa semana, todos esses dias, foi uma experiência muito proveitosa. Fizemos muito grandes amigos aqui e vamos levar grandes e boas histórias e muitas e belas recordações.